Bom dia, amigos do canal do Caneto, seja bem-vindo a mais um vídeo. Você ainda que não se inscreveu, corre lá, se inscreve para dar aquela força, dar aquela ajuda para a gente, tá? Deixa um comentário, deixa um like aí, que ajuda, fortalece muito o canal, tá? E eu também gostaria de mandar um abraço para o nosso amigo Renan Rezende, lá de Campo Alegre de Lourdes, Bahia. Renan, um abraço está dado, tá? E para o nosso amigo Wallace Vídeos. E dizer também, rapaziada, quem quiser seguir o grupo Aliens do Trecho no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo, aqui, para vocês verem o canal deles no YouTube. Lá eles mostram vídeos sobre os integrantes do grupo, sobre o que os integrantes passam diariamente na estrada, beleza? Um abraço para todo mundo e agora bora para o vídeo. É isso aí, o dia já amanheceu. E nós estamos aqui acelerando com força, fazendo o bicho do vídeo beber gasolina, porque nós estamos 400 milhas ainda da nossa entrega, nós temos três entregas. Mas vamos acelerando aqui, se Deus quiser, nós vamos conseguir entregar esses três carguitas lá. Esses três carguitas lá. Agora aqui, nessa querida, lindíssima Miami, Miami City, estamos chegando aqui quase na primeira entrega. Vamos ver se a gente consegue fazer as três entregas aqui, para nós achar um posto e descansar, meu povo. Aí amanhã, nós vemos se a gente arruma uma carga, carregar e voltar para o estradão. Estamos quase chegando na primeira entrega ali. Não sei se no vídeo dá para vocês ver aquele hotel ali. Aquele hotel ali é o Hard Rock, que fala, olha que coisa linda. Ele tem o formato de uma guitarra. Ele ainda está em construção. Mas é lindo o hotelzão. A concessionária é essa uma aqui da esquina aqui, pessoal, ó. Só que eu liguei para um conhecido, e ele falou para mim que tem que entregar uma entrada ali na frente. Então vamos devagar aqui, ó. Concessionária é essa aqui, ó, da direita aqui, ó. Ah, mas não é aqui que entrega não. Nossa, é apertada aqui, hein. Deixa eu ver aqui. Uma, duas, acho que é na terceira entrada. Uma, duas. Ixi, rapaz, aqui vai dar trabalho para virar, hein. Acho que eu vou entrar lá na outra entrada, peraí. Rapaz. Nossa, mas que trem esquisito aqui, hein. Rapaz, meu Deus do céu, será que eu consigo entrar aqui? Ai, menino, deixa eu pegar duas faixas aqui, senão ela não entra aqui, não. Caramba, o cara me falou aqui que era para vir aqui, mas aqui vai dar zique, hein. Ai, 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 ai. O problema é que se eu estou com nove carros é melhor, mas com dez carros eu não posso fazer curva muito fechada. Mas acho que vai dar aqui. E eu estar longe lá. Por isso que eu tenho que entrar aqui nesse portão aqui. Vamos ver. Espera que seja aqui mesmo, né. É, tá cheio de carro aqui. Rapaziada, vocês estão vendo que sofrimento. A gente entra em cada lugar apertado aqui, ó. Passa que passa lambendo os carros. Mas fica assim, então. Deixa eu correr jogar esses carros lá. Não vou filmar porque eu tenho mais duas entregas depois dessas para fazer ainda, tá bom? É, rapaziadinha. Essas ruazinhas aqui são apertadas, hein. Essa manhã, ó, tá aquela árvore ali, ó. Tem que desviar daquela árvore ali, porque senão nós vai cá, cara. Fisca tudo os carros. E aí, nós tá como, ó. Rapaz, tem duas entregas para fazer, é uma, mano. Ai, ai, ai. Nós tá aqui enroscados ainda nesse trânsito, meu amigo. Olha lá o Porschezinho. Ah, esse é um GT. GT 2 RS. Ah, máquina, hein. Vamos entrando aqui para nós conseguir virar a esquerdinha ali. Esse é um Porsche bonito. Primeira entrega feita, agora a segunda entrega. Vamos que vamos aqui nessa Miami, né. Acho que é aqui que nós temos que pegar. Pior que aqui tem muita árvore baixa, cara. Eu tenho que andar desviando de todas essas árvores. Meu Deus do céu, meu. Tem uma hora, tem uma hora. Ali fecha quatro horas. Meteu o cacete para não conseguir chegar lá. Partimos para a última entrega aqui, né, de Miami. Rapaz do céu. Vamos ver se nós vamos por dentro aqui, se nós conseguimos desviar do trânsito. Está muito trânsito. Ai, ai. Vamos com Deus. Não estou mostrando descarregamento aí, meus colegadinhos, porque eu estou fazendo hora, entendeu? Agora são quatro e vinte da tarde e eu tenho que chegar lá na outra, lá até cinco e meia. E de quilometragem é perto, porém o trânsito prejudica muito andar aqui. Ai, meu Deus. E lá vamos nós aqui tentando escapar dessas árvores. Baixa. Cheio de árvore baixa. É passar numa árvore dessa aí e a briga de gato no teto dos carros fica ali. Ô, coisa. Estamos quase chegando na última entrega. Tá complicado o trânsito. Meu Deus do céu. Não vai, ó. Paradinho, paradinho. Pensa em umas vaquinhas metidas, pessoal. Olha lá pra você. As danadinhas, rapaz. As vaquinhas moram em Miami, olha lá. Ah, sem vergonha, olha lá. Ih, as vaquinhas só moram em Miami, as vaquinhas danadinhas. Aí, meus amigos, chegamos aqui na última entrega, olha. Tô levantando ali, vamos descer. Olha lá, ó. Os carrinhos, vamos descer os carros ali. E com o rapaziada checar pra nós vazar pra casa. O caminhão tá sujo, sujo, sujo pra caramba. A gente tem que sempre lembrar, né? Caminhão sujo, dinheiro limpo. Deixa eu descarregar aqui. É isso aí, meus amigos. Missão dada, missão cumprida. Olha, última entrega. Deu tempo de fazer. Chacoalhando a câmera aqui, botava na correria. Graças a Deus, agora. Vamos arrumar um cantinho pra nós tomar um banhão. Parquear o caminhão. E dar aquela descansada, né? Rapaziada, eu tava pensando aqui. Acho que nós devíamos descobrir o nome pro meu caminhão, hein? O que vocês acham de nós? Achar o nome pro caminhão aí. O que vocês acham de vocês bolar o nome aí, que vocês curtam aí? Vê se nós aprova. A carretona vazia. Carregada e vazia. Missão dada, missão cumprida. Falou? Pra você que assistiu esse vídeo até esse momento aqui, muito obrigado por ter assistido. E você que assistiu até agora e não se inscreveu ainda, pô, se inscreve lá, meu. É porque você gosta. Deixa a portinha pra nós aí, tá bom? E aí, moçadinha, hoje é sabadão e nós tacamos? De barra do caminhão. Mais uma vez. Estourou mais uma mangueira, pessoal. Outro trem pra estourar e se entrar no hidráulico. Pessoal, vocês que nunca mexeram com hidráulico, ele vem, ele vem o joguinho, sabe? Vem o macho e a fêmea, assim, entendeu? O joguinho, encaixado. O que que você faz? Geralmente, o que que acontece? Você tem que fazer isso aqui, ó. Você tira essa parte aqui de dentro, ó. Tá? Vou mostrar pra vocês. E primeiro você vai parafusar essa. Essa aqui é rosca ao contrário. Não é horário, é anti-horário. Porque essa aqui vai ser horário, tá? Então pra ela dar uma contraperto na outra. Eu já pus aqui, ó, uma, ó. Tá vendo? Já pus uma aqui, ó. Agora nós vamos colocar a outra aqui, ó. A outra aqui, ó. Então, você não pode apertar isso aqui ao horário, tá vendo? Ao horário não vai. Então você tem que apertar anti-horário na mangueira estourada, tá, pessoal? Nossa, ele é bem difícil de entrar. Deixa eu achar uma chave que sirva aqui. E a gente fica todo sujo de óleo, meu Deus do céu. Mangueira aiada começa a estourar, não tem ninguém. Sabe o que que é isso? Elas são de plástico. Aí elas começam a ficar esfregando, pessoal. E outra coisa, galera. Você que tá começando hoje no mercado aí, quer ser caminhoneiro. Cara, escuta os mais velhos, pega os conceitos dos mais velhos. Porque você precisa aprender a fazer pelo menos o básico do seu caminhão, cara. Se você tiver que pagar tudo, você tá enrolado. Você vê, eu tô parado aqui na estrada. Arrumando isso aqui, porque eu tenho que carregar o caminhão. Então, a hora que eu chegar lá vai ser de noite pra carregar. Então não vai dar pra me arrumar. Então eu tô arrumando já essa mangueira. Tô apertando... Ó, tá vendo? Eu tô coxando ela. O negócio é o seguinte. Você não pode... Você pode puxar ela até o final, tá? Você tem que deixar pelo menos um centímetro. Aí agora você vai pôr o macho, tá vendo? E você vai apertar o macho horário. Porque a outra foi anti-horário. Tá? Deixa eu achar a chapa que serve aqui. Aqui é essa. Ah, como é essa? É, meus colegadinhos. Eu vou ter que dar uma procurada aqui. Tudo que é lugar que tá mal encaixado no meu caminhão, pra mim... E a roupa da gente fica óleo. Deus me livre. Cheio de óleo. Não tenho o que fazer não, moçada. Ou é isso ou é nada. Nossa senhora. Vou segurar com a outra chave agora que a mão não dá mais não. Aí essa aqui você pode apertar até o final. Até sair água. Água não sei se sai não, mas óleo vai. Pode apertar ela bastante. A chave, rapaz, a chave começa a ficar lisa demais. E é ruim que eu tô debaixo do caminhão. E outra coisa, vocês estão vendo isso aqui, ó. Ó. É trava. Tá travado. Você não entra debaixo de uma rampa hidráulica sem travar. Você que é novo no mercado, nunca faça isso. Que se der de estourar a mangueira, ou é porque você tá mexendo, aqui ela vai descer. E se ela descer, ela vai descer em cima de você, tá? Aí já era um sonhador. Olha. Apertado, hein? Não quer ir mais. Não quer ir mais. E tenha pelo menos uma caixinha de ferramenta básica com uma chave 19, uma 22, uma 24, uma 17, a chave de fenda, uma chave Philips, um alicate de pressão, alicate de corte, que são as chaves básicas que a gente precisa aí, pessoal. Tá vendo? Eu precisava de uma 18 aqui, mas não tem, ó. Tá vendo? Tá fazendo uma 18 aqui. Outra 19. O que é que é essa aqui? 17. Também não dá. Era uma 18, mas... Não, não tem, não tem. Mas eu tenho essa chave aqui. Ah, tá aqui, ó. A bichinha aqui, ó. A 11,16. Eu sabia que eu tinha uma 11,16 aqui. Eu só tava achando. E eu sei que essas mangueiras são padrão, então eu mantenho a chave certa, entendeu? Na minha caixinha. É bom ter a chave certinha, porque se espanar, aí não dá mais, né? Ah, pronto. Tá bem apertado. Agora você tem que conectar de uma na outra. O outro lado também já tá quase furando. Vou roler ali. Tentar um jeito de arrumar lá antes que estoure. Agora você vai precisar pegar uma outra chave pra segurar. Pra apertar, tá, pessoal? Bem apertado. Pronto. Depois de apertado, agora a gente dá aquela testada básica, né? Dá aquela testadinha básica, eu vou ligar lá. Pra depois a gente vir e pôr as cintinhas plásticas. O mundo chama aí de língua de sogra. Eu não sei bem certo como é que chama, não. Pera aí. Aí, ó. Minha luva furou. Ó. Suja tudo. Pronto. Já testei. Tá vendo? Ela não vazou. Ela tava aqui, ó. Agora eu vou ter que arrumar um jeito de pôr ela aqui certinha, tá? Travar ela de novo. A gente tem essas linguinhas de sogra aqui que falam, acho. Aqui nós chamamos de cintas, essas cintinhas plásticas. Eu vou pôr elas ali agora e vou arrumar alguma coisa, um pano, qualquer coisa pra pôr lá pra não estourar as outras mangueiras. Aí, pessoal. Eu não tinha uma borracha, tá vendo? Mas eu tinha essa coisa aqui de cinta, de amarrar carro velho e eu tirei, tá vendo? E eu coloquei ele por dentro aqui. Não fica bonito, não fica. Mas ele vai evitar de acontecer isso de novo com uma outra, tá bom? Aí, pessoal. Eu fiz desse lado também, ó. Tá vendo? Já aproveitei e já fiz aqui também, ó. Tá vendo? Aqui eu já tinha colocado uma borracha aqui desse lado, não tinha, ó. Tá vendo? A mangueirona ia pro pau já. Olha lá. E lá é aquele lado. Outra coisa, pessoal. Sempre que vocês terminar de fazer um trabalho, tá vendo? Sempre que vocês terminar de fazer um trabalho, pega o lixo e amontoa e joga no lixo, tá? Então, a gente... Opa! Opa, derrubei vocês. Então, a gente tem que arrumar, deixar bem limpinha as coisas, tá? Só que suja tudo aí, ó. Olha a minha calça. Vamos ver. Olha a bundinha. Ah, moleque! Suja tudo, mas fazer o quê? Tem que fazer. Agora eu vou guardar a minha chave aqui na minha caixinha de ferramenta. Eu tenho pito, eu tenho umas coisas ali. Eu guardo. Bem bonitinha, né, papai? Pra gente voltar pra estrada. Eu tenho chave de teste, tá vendo? Pra testar se tá chegando energia, tem fuzil. Tem as coisas básicas aí que a gente precisa pra profissão, tá, pessoal? Eu tenho vários tipos de chave pro caminhão, mas o meu equipamento aqui reserva, ele é mais focado pra esse tipo de trabalho meu, tá? Mangueira hidráulica. Tem o estilete, ó. Porque essas mangueiras minhas eu corto tudo no estilete. Elas não são umas mangueiras tão... tão difíceis de cortar, por isso que elas estouram. Elas estouram fácil, entendeu? Aí eu... Nossa, rapaz, falta prender ali, não prendi. Deixa eu prender aqui. Pra me pegar e... levar as coisas lá no lixo. Pegar as mangueirinhas aqui, ó. Cintinha. Essa cinta, ela é pequena pro pistão que eu vou pôr, então o que que eu vou fazer? Eu vou emendar uma na outra, tá vendo? Eu emendo uma na outra e vou passar aqui. Vou prender aqui nesse pistão pra essa mangueira ficar. E futuramente comprar uma cinta melhor. Porque essa cinta, ela é fraquinha. Pra esse tipo de trabalho aqui, porque os pistões são muito grandão. Pôr bastante, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo... Vou colocar os seis aqui pra ver. E tá começando a chover. E aí, acho que aí dá pra vocês ver. Cadê a outra? Tá com a outra aqui. Olha lá, tá vendo? Essa cinta, ela é muito fraquinha. A cinta que vem ali é uma... Uma cinta grossa. Mas, como não tem tu, vai tu mesmo. Já gostou de tato? Nossa. E aqui, essa cinta é só pra manter aqui e não deixar esse trem ficar esfregante. Vou pegar mais duas. Nossa, tá começando a chover. Dá mais duas aqui. Vai. Tocar a perna na frente aí foi mal, galera. Acho que agora já tá mais seguro. Aí eu pego o alicate de corte e dou uma puxadinha devagarzinho primeiro assim, ó. Ó, apertou uns três, quatro gomos pra ela não arrebentar, tá vendo? Vem devagarzinho aí eu corto. Ó, ó. Tá vendo? Aí. Aí ela arrebenta. Entendeu? Mas daí chega e não dá certo. Só que aperta o alicate de corte bem sensível. Porque se você apertar muito forte, ele vai arrebentar, tá? Essa cinta é muito fraquinha. Entendeu? Bom. Tá pronto. Não tá dos melhores, mas tá seguro. É isso que importa pra nós. A segurança. Bom, pessoal. Vocês viram aí. Vocês viram aí, ó. Arrumando a mangueira, mostrando pra vocês como que faz a mangueira hidráulica. Ela é uma... Ela é uma... Você tem que rosca horário e anti-horário. A primeira base, que é a fêmea. Eu não sei por que que essas coisas chamam de fêmea e macho... Tô limpando as coisas aqui, tá vendo? Que eu tirei dali, ó. Porque isso aqui não é nosso. Então, como não é nosso, não devemos... Até na casa da gente não devemos ficar com bagunça. Aí, eu tenho isso aqui, ó. Tá vendo? Esse, eu não vou jogar fora. Por que que eu não vou jogar fora? Vamos supor que... Amanhã, depois, chega a arrebentar mais uma... Eu tenho uma de reserva, mas o resto eu vou levar lá no lixo. Tá vendo? Eu tô aqui numa área de... Uma área que se chama aqui de rest area. Onde a galera... Como se diz? Vem, para, descansa. E dorme, entendeu? Cabe bastante caminhão aqui. Eu parei rapidinho aqui pra... Arrumar isso aqui. E tá começando a chover. Agora... Eu vou... Ó, ó pessoal. Aprende, ó. Aprende, ó. Que lixo. Galera, um abraço pra todo mundo. Aquela proteção mais que divina. Fica com Deus. Fui! Fui!